Fala galera, beleza? Aqui é o Geek, mais um vídeo e hoje eu tô mais uma vez aqui em um cenário diferente. Vocês estão vendo que não tem nada do que parece o meu cenário, porque mais uma vez eu tô fora de casa. Tinha um vídeo aí, acho que umas semanas atrás, que eu fiz um vídeo de um hotel lá em São Paulo e dessa vez eu estou em Curitiba, tá? Hoje eu tô indo embora, mas tô aqui em Curitiba ainda. Vocês estão vendo também que eu tô com uma... sem a minha tradicional barba, né? De vez em quando bate umas coisas e eu tiro e tô gravando aqui com uma luz e janela e direto com a câmera frontal do iPhone 8 Plus, o Product Red. Bom, mas o vídeo é pra falar de Motorola, pessoal. Vocês já viram aqui no canal, quem segue o canal desde os primórdios há muitos anos, eu já falei mal de assistência de Samsung, já falei mal da própria assistência técnica da Motorola. Pois bem, aconteceu um pau, aconteceu uma coisa no meu Moto G6 Plus, ele parou de funcionar o áudio do nada, do nada o áudio dele simplesmente parou, tanto pra escutar quanto o microfone, eles pararam. Pois bem, na segunda-feira, antes de vir pra cá, pra Curitiba, eu mandei o smartphone pra Motorola, eles mandaram pra mim um código, o smartphone foi direto pra eles, acho que foi pra São Paulo, se eu não me engano, sem nada, sem cobrar frete, sem nada. E eu tô aqui em Curitiba, deixei um amigo incumbido disso, né? Eu expliquei muito bem pra Motorola pelo telefone o que tinha acontecido, que o smartphone tinha parado de funcionar o áudio, tanto pra escutar as ligações quanto o microfone. Do nada, eles mandaram um código, mandei o smartphone pra São Paulo e hoje, eu tô aqui em Curitiba, hoje é quinta-feira, e o smartphone já chegou de volta a uma outra unidade fechada, lacrada, zero. Eu tô fazendo esse vídeo, pessoal, por quê? Primeiro, porque deu esse problema no microfone e no áudio do meu Moto G6 Plus, não quero dizer aqui e não sei dizer se foi um problema no meu, se outras unidades tiveram, vão ter o problema, não é pra isso. O vídeo é justamente pra falar da assistência técnica. Muitas vezes, mas muitas, se você pesquisar aí no canal, pelo menos umas três ou quatro vezes eu tenho vídeo martelando e falando mal de assistência técnica, que quase sempre são ruins. O atendimento é quase bem ruim, quase sempre muito ruim, das assistências técnicas autorizadas de smartphones das marcas aqui no Brasil. Só que dessa vez foi muito ao contrário. Então, eu vim aqui, já que a gente mete o pau quando a coisa não acontece, eu vim somente aqui trazer um vídeo de que quando a coisa funciona, ela funciona. Não sei se é porque é um smartphone que é lançamento, se eles estão dando prioridade, ah, é Moto G6, é um smartphone que mal acabou de chegar no mercado, vamos trocar e vamos mandar? Não sei. Só tô aqui dizendo que o meu Moto G6 deu problema no áudio e que em menos de cinco dias o smartphone foi, eu moro no interior do estado de São Paulo, foi pra capital, voltou uma unidade nova lacrada. Esse foi o vídeo e era pra avisar vocês que tá sem vídeo no canal, porque eu tô viajando, devo chegar em casa hoje na madrugada e então só vou tá sexta e vou preparar alguma coisa pra fazer vídeo pra vocês. Mas é isso aí, Motorola dessa vez a assistência técnica tá nota 10, muito boa, de fato, eu fiquei embasbacado a hora que o meu amigo ligou e falou, ó, Rodrigo, chegou aqui o Moto G6 Plus, já chegou. Então, como a gente sempre mete o pau, tô aqui dessa vez batendo palmas pra assistência técnica da Motorola. Motorola, tomara que seja assim sempre, né? Tomara que seja assim sempre, não só no lançamento dos produtos, mas que sempre seja assim, ó, tomo com problema, manda, resolve. Bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal, se gostou, deixa um like aí e deixa aí nos comentários qual foi a sua experiência com assistência técnica da Motorola, da Samsung, da LG, aqui é no Brasil. Deixa aí nos comentários pra gente saber. Beleza? Abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.